Aqui na cidade do Minecraft Utopia, a gente tem muitas coisas diferentes, na realidade, muitas coisas mesmo. E uma delas é as coisas que a gente pode utilizar pra fazer nossas picaretas ou nossas ferramentas. Por exemplo, eu que tenho uma picareta rosa, um machado de safira e uma pá de esmeralda. Porém, pra ser sincero, todas elas eram muito fracas e inferiores a de diamante. E eu já tava cansado disso. Então hoje eu decidi extrapolar os limites. Eu vou fundir as picaretas, eu vou fundir os minérios. E eu vou criar a melhor picareta do servidor, a picareta perfeita. E o melhor, ela pode evoluir infinitamente. Então se você gostou, quer ver como eu fiz ela e como ela ficou, é muito importante que você se inscreva e veja o vídeo até o final. E o vídeo de hoje é patrocinado por Wondershare Uniconverter. O melhor conversor de vídeos do mundo. No Wondershare Uniconverter, a gente tem milhares de funções boas. Como converter vídeo, compactar vídeo, editar vídeo, gravar vídeo, salvar vídeo, fundir vídeo, reproduzir, gravar DVD, caixa de ferramenta ao vivo e muito mais. Por exemplo, já aconteceu de você querer assistir um filme, um vídeo ou algo do tipo e não tá abrindo? Quando deixar o Uniconverter, você pode simplesmente mudar o formato desse vídeo ou filme. Eu uso isso direto. Ele mantém a qualidade e faz de uma forma rápida e eficaz. É que nem tá falando aqui. Tem mais de mil formatos diferentes, 90 vezes mais rápido que o normal. Você pode fazer pra vários dispositivos diferentes e fazer mais de um arquivo de uma vez. Agora, já pensou você deixar o seu vídeo muito mais legal e prático? Nessa nova atualização, tem um novo editor de legendas muito rápido, prático e eficiente. Você pode colocar vários tipos de legendas diferentes no seu vídeo pra deixar ele pânico. Um coordenador inteligente pra deixar seu vídeo editado mais rápido. Então, pra você que grava vídeo e você para muitas vezes pra respirar e organizar sua fala, imagina que legal ele só tirar todas essas partes pra você automaticamente. E um editor de marca d'água. Pra você que tem seus vídeos muito copiados por aí, você pode colocar várias marcas d'água diferentes e customizáveis no seu vídeo. E tá ligado o conversor de vídeo que eu falei agora há pouco? Ele é muito eficiente para vários tipos de pessoas e situações diferentes, como pra quem curte filme e música, pra quem curte esportes ou jogos. Tipo, você que grava com uma câmera externa, você pode converter no formato dela pro seu. Pra quem é produtor de vídeo, como eu, ou no caso um editor. Pra quem trabalha dando aula, fazendo coisas de escolas e muito mais. Ou pra você que tá fazendo trabalho na escola. Ou pra parte mais da hora, os executivos. As pessoas de terno maneiro. Uma função que eu precisei esse mês aqui, pra fazer o meu layout de lives, foi alguma coisa pra compactar meus vídeos. E eu usei o Uniconverter pra diminuir o peso de todos os vídeos e melhorou drasticamente. Sem falar que você pode usar ele também pra gravar a sua tela. Então você pode gravar o seu vlog, sua gameplay, tudo mais que você quiser com ele. E na hora de editar seu vídeo, você vai ter que baixar alguns memes e algumas musiquinhas, né? O Uniconverter também tem essa função. E mesmo que você não queira fazer nada disso, você apenas queira assistir um filme seu ou um vídeo que tá num formato que seu computador não abre, não tem problema. O Uniconverter, além de converter, ele também serve pra você assistir. Fora todas essas funções aqui. Agora é sério, se você não tá achando que o Uniconverter é o melhor programa do universo, eu não sei o que tá passando na sua cabeça. Então baixem já o Uniconverter, link na descrição. Fechou? Vem pelo meu link. Mais um dia lindo se iniciando aqui no Minecraft Utopia. Logo de cara, queria dizer que temos encomenda. É um presente pânico. Mas antes, vamos olhar no sketch de correio. Temos uma reunião hoje às 20. Tá, mas vai. E o Apple compra Spawn Creeper. Tá, legal, legal. E temos um presente pânico do House. O que será que é? Que isso? É um fantasma. Mano, como? Sai, sai. Tá quente? Mano, como que? Agora tem... Mano, dá licença. Eu tô começando a achar que toda vez que eu abro esse baú, eu sou um fantasma. Sério. Quer saber, House? Eu vou te falar, eu achei seu presente pânico. Eu acho que o House pensou nesse presente exatamente pra mim, porque só eu ia ser burro a ponto de abrir 40 vezes o baú pra ver se tem alguma coisa diferente. Mano, muito bom. Depois eu vou pegar esse baú e vou repassar pros outros. Porque querendo não, é engraçado, né? Pra quem não tá ligado, no último vídeo, eu gastei uma grana imensa. Tanto que eu tinha 460 e pouco, e agora eu tenho 125. Eu era uma das pessoas mais ricas da cidade, e eu fui pra uma das mais pobres. E se você não tá ligado, o que eu comprei foi a seguinte coisa. Uma bota de gatinho, com muito pânico, e uma almofada que faz barulho de pendo. Mas ela foi um conto só. De qualquer forma, vamos pra cidade, porque eu tô com uma dúvida. Hoje é sábado. Eu quero ver se hoje a gente vai ter o pagamento da segunda semana, porque na semana passada a gente ganhou um pagamento no domingo, ou no final de semana, eu não sei exatamente. Então eu quero descobrir se é no sábado, no domingo, ou na segunda que a gente ganha se tá o pagamento. Também eu tenho algumas lojas que cada vez elas venderam. Tá, não teve nenhum salário novo, e também não tem nenhum aviso novo. Tá, então vamos ver se a gente vender alguma coisa, pelo menos. Ninguém comprou ticket de portal. Olha, aquele cara estranho que ele tinha comentado comigo, ele ainda tá aqui, indo na minha loja de minérios. Olá, Ana, tudo bom? Também não vendemos nada. Eu percebi que hoje a cidade tá bem calma pra um sábado. E na realidade, o que pode explicar isso é a onda de roubos que tá tendo aqui no Utopia. E pra quem não tá ligado, basicamente o Delti veio me interrogar aqui em casa. E eu acho que isso explica o porquê do papel da reunião. Opa! Ô, meu lindo, tudo bom? Bom dia, Ligê. Você tá falando da minha casa aí, ouvi, tá? Não, ela é bonita, é muito bonita a casa. Ué? É, você entendeu agora, né? Entendeu a brincadeirinha agora, né? O que você fez aqui? O que você fez? Por que não quebra? Delti, é uma casa de terra, ué. É uma terra, eu coloquei a água pra ficar mais resistente. Olha, Ligê, eu queria falar um negócio sério com você, vai, na moral mesmo. Ué, ah, pode falar, cara. Eu posso entrar? Eu posso entrar? Minha casa tá muito façosa, mas pode sim, pô. Fica à vontade. Vamos conversar ali em cima. Aconteceu um negócio aí que eu tô bem chateado, velho. O pessoal tá roubando aí o servidor, cara. Oxi, como assim? Que roubaram você? Roubaram. Meu Deus do céu, o que roubaram? Sabe no primeiro episódio, quando eu consegui aquele olho do fim, verde? Não. Você não ficou sabendo? Não. Mas enfim, entrar na minha casa e roubaram eu, velho. Só dá uma olhadinha no seu baú, algo do tipo? Claro, 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 fica à vontade, mano. Pô, não tô te acusando nem nada, né? Mas é que eu tô investigando aqui, entendeu? Ó, tem vários barril aqui pela casa, pode olhar tudo. Ah, mas tô chateado, né? Olha, Ligê, não dá pra confiar, vai, deixei lá no negócio. Ó, pensa comigo. Já olhou pro banco? O banco tem várias seguranças, não tem? Sim. E tem várias coisas, tipo, pra proteger o banco. Significa que, teoricamente, ele sempre é um local protegido e que tem como se proteger. Vai que lá você acha alguma coisa. Pior que eu já passei por lá pegar o dinheiro lá e não tinha nada lá, não. Eu descobri agora que eu fui assaltado, velho. Ó, eu posso ficar de olho, mas se eu achar alguma coisa, eu te falo, mas real, nem imagino. Não, beleza, Ligê, até mais, vai. Tchau. Ah, e vocês viram, o Delete tá interrogando a gente sobre um roubo. E é por isso que eu acredito que foi ele que marcou a reunião. Na realidade, a reunião já rolou, então foi ele que marcou. Basicamente, o Delete afirmou que ele tem um olho do fim diferenciado, verde, e roubaram ele. E o Biel, aparentemente, tem um olho amarelo. Basicamente, é todo mundo preocupado com esse olho. Eu não sei o que é, então gostaria que todo mundo comentasse, porque agora, já que é tão importante, eu também quero ir atrás disso. E melhor de tudo, eu quero começar a cuidar dos meus itens, porque eu posso correr perigos também. A parte boa é que eu tenho minha passagem secreta aqui, que ativa com essa alavanca e ninguém imagina ela. Então, a nossa bancada de fazer caos ainda tá segura, que atualmente é o item mais sábio que a gente tem. Outra coisa interessante que aconteceu, o menino apulho veio falar comigo, basicamente ele queria comprar ovos. Só que eu fiquei pensando, se eu vender ovo pro apulho, ele literalmente vai spawnar mais galinha e vai ter a própria farm de ovo. Daí eu comecei a perguntar o que ele queria, até que ele falou que era coisas pra loja dele. E eu pensei, tá, aqui tem uma oportunidade de lucro. E eu ofereci a seguinte coisa pra ele, apô, você pode pegar ovos infinitamente aqui, contanto que você me der 10% do lucro que você tiver. E por incrível que pareça, ele topou. Então, basicamente, agora a gente tem uma fonte de lucro extra. Eu tava até pensando em fazer um mini galinheiro aqui, pra deixar esse ambiente mais bonito e legal pras galinhas. Então, acho que a gente pode trabalhar nisso agora. Bom, já que eu quero fazer um galinheiro, eu tava pensando em fazer uma coisinha um pouquinho mais bonita e mais legal. Então, vai ter que ser uma área um pouquinho maior do que essa 3x3, né? Eu acho que eu até vou de moto, porque se eu não me engano, lá pra trás da casa do apu, tem um bioma muito bonito. E eu quero dar uma olhada nas madeiras que tem lá. Eita, preula, machuquei minha moto. Ó, aqui, esse bioma. Tá, acho que aqui já é um local bom. Primeiro, eu quero testar essa madeira descascada, bem bonita. E ela normal também é bem bonita. E o tronco dela também é bem bonito, descascado. Tá, vai ser essa árvore aqui. Então, vamos pegar algumas. Então, a gente começou a pegar várias árvores dessas. Ah, e aliás, eu quero fazer uma maratona de dois vídeos por dia de utopia. Então, se vocês são a favor disso, só pra entender se vocês querem mesmo ou não, vamos tentar fazer esse vídeo chegar a 20 mil gosteis antes da meia-noite. Tá, como vocês podem ver, a gente tem diversos troncos de tábuas de jacarandá, que foi aquela árvore que a gente pegou. Primeira coisa que eu queria testar é como funciona o alçapão dela. E ver se ele fica bonitinho. Tá, é legal, mas... Eu acho que não vai servir pro que a gente quer. Bom, essas cercas aqui podem até servir, mas pra condução que a gente quer fazer, eu acho que eu vou ter que usar a madeira de carvalho. Ainda bem que a gente já tem bastante. Pronto, ó, eu acho que com tudo isso daqui, a gente já vai ter mais do que o suficiente pra nossa construção. Eu só vou precisar de grade de ferro. Ah, eu tenho aqui, tá. Ah, eu acho que a gente tem tudo na realidade, então, agora. Na real, o que eu preciso também é que todas as galinhas vão mais pra cá. Ah, e também vamos arrumar nossa moto. Eu deixei ela aqui no conserto e nem arrumei. Tá, quer saber? Eu acho que essa ideia não vai funcionar. Eu vou deixar todo mundo solto e depois, quem quiser, vem por livre e espontânea à vontade pro nosso galinheiro. Eu acho que vai ser bem mais legal. Eu acho que essa área aqui já vai ser mais do que o suficiente. E por sinal, eu também já posso tirar esse portal do Nether, mas deixa pra depois, porque a minha pequeneta é muito ruim e como a gente vai fazer uma pequeneta melhor, ou a gente quebra com a pequeneta nova depois. Agora eu vou pegar umas terrinhas e, na real, eu acho que seria mais prático construir e depois mostrar, né? E ó, nossa terra já arrumou, deixa eu arrumar aqui. Tá, então eu deixo eu construir isso aqui. Então, a gente fez o nosso galinheiro e ficou assim, ó, ficou legal. Oi, Creeper, pode vir, Creeper, vem! Mano, sabe quando aquele Creeper você sai da sua casa logo de manhã no Minecraft e o Creeper tá na sua porta? Pode vir, Creeper, pode vir! Pra quem não tá ligado, ontem no Minecraft Utopia a gente comprou essas botinhas de gato, essas pantufas, e elas afastam o Creeper. Então, e aí, Creeper, tudo certo? Bom, nosso galinheiro tá pronto, como vocês viram aí no time-lapse. Ficou bem legal, eu dei uma decoradinha depois também pra melhorar algumas coisinhas, fiz um laguinho e ficou bem pânico. Eu tava pensando em atreir as galinhas que estão aqui pra dentro de lá, mas eu acho que eu só vou fazer nessa galinha nova mesmo. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês como que tá aqui dentro, ó. Eu coloquei bloco de trigo em tudo pra ficar um chãozinho fofo. É uma área normal, né, na realidade. Prontinho, tem várias galinhas, agora elas vão crescer à vontade e vão produzir ovos felizes. É uma área bem bonitinha e bem legal da nossa base, né? Ficou bem, bem legal, eu gostei bastante. Por sinal, eu iluminei tudo e também desliguei o portal do Nether. Ainda não quebrei ele, mas desliguei. A única coisa que me falta agora é fazer um funil a vácuo. Pra fazer ele, eu preciso de um funil, três obsidianas e um olho do Ender. Eu acho que eu tenho tudo, na realidade. Pod Blaze, olho do Ender e a obsidian. Aí, tá feito. Agora, teoricamente, é só eu colocar ele atrás do galinheiro. Nossa, que por sinal eu gostei, na realidade. Ficou bem bonito mesmo, né? Eu queria colocar ele no local que pegasse toda a área. Vamos testar colocar ele bem aqui. Então, teoricamente, tudo que eu dropar, ele vai pegar e vai colocar aqui, certo? E ele tem até um botão de mostrar a área que ele vai pegar. O único problema aqui, como vocês podem ver, não tá pegando toda a área. Eu posso fazer mais um e colocar aqui também, né? Hum, vamos fazer isso. Tá, essa parte dos funils deu muito mais trabalho do que eu imaginava. Eu fiquei uns 15 minutos arrumando aquele funil e arrumando outros funils até conseguir chegar a algo. Basicamente, tive que fazer mais um. Então, tem um funil lá embaixo e tem um aqui escondido aqui embaixo também. Mas, tá pegando toda a área. Então, basicamente, vamos supor que eu somar as galinhas e eu produzir um pão, sei lá, ali ou aqui mesmo. Qualquer local pode ser, tanto faz. Posso dropar todos os meus pães ali, olha. Depois de um certo tempo, os pães vão vir até esse baú de homicídia que eu comprei lá na loja da Pouque. Bem legal, né? Agora, basicamente, só precisar esperar as galinhas crescerem e começar a produzir ovo. Agora, vamos dar início na melhoria da nossa picareta que a gente tem uma picareta horrível. A gente precisa urgente de uma picareta boa pra gente minerar e pra alugar pro povo. Porque o povo já veio perguntar se eu tinha picareta boa pra alugar. Então, é uma possibilidade desse negócio. E pra fazer nossa picareta, é muito mais legal do que imagina. Eu vou misturar uma picareta de três minérios diferentes. Aqui que a gente tem, basicamente, um graveto e safira, digamos que a gente pode misturar tomalite com safira com esmeralda pra fazer cada parte de uma coisa. Por exemplo, eu posso fazer a parte principal da picareta de tomalite, o graveto de safira e a junção das duas eu posso fazer de esmeralda. Só que, cada minério tem sua própria utilidade. Seja fazer minerar mais rápido, seja minerar blocos mais difíceis como obsidian, dar bônus, por exemplo, como fortuna, etc. E eu dei uma boa estudada e eu já sei como eu vou fazer. Mas calma que vai ficar de uma forma bem mais legal do que você imagina. Bom, o primeiro passo de todos é a gente quebrar a nossa crafting table. Essa bancada de trabalho que a gente tem é bem legal, porém, ela é a básica do Minecraft e ela não vai ser tão útil pra gente. Vamos fazer uma versão melhorada dela. Com duas madeiras e dois gravetos, a gente faz um patern, que é um padrão. Eu pego um padrão e coloco a minha bancada de trabalho em cima e eu tenho uma estação de criação. Não era uma bancada de trabalho, virou uma estação de criação. Ela é bem legal por causa que ela é uma bancada de trabalho mais fininha e eu posso simplesmente fazer um X aqui e largar. O X continua aqui. Então basicamente tudo que a gente for criar vai ficar salvo, mas vamos deixar ela por aqui agora. Fica legalzinho aqui. Vamos fazer mais um padrão e vamos espalhar ele aqui. Com duas tábuas aqui e duas tábuas aqui, a gente vai fazer outra bancada. A estação Tinker. Ela é muito parecida com essa daqui, mas ela é um pouquinho diferente na prática. Eu vou colocá-la aqui porque eu quero fazer uma área toda diferenciada aos poucos. Com ela, a gente já consegue fazer nossa picareta, que tem um X, que é a junção dela, o cabo e a ponta da picareta. O ideal seria fazer uma bigorna do Tinker, que me permite fazer muitas ferramentas, mas por hoje essa bancada já vai dar conta. E o legal é que dá pra fazê-la de várias madeiras diferentes e minérios diferentes, como vocês estão vendo. Porém, pra mim, não vai ser tão útil agora. Agora, a gente vai construir um construtor de partes. Eu não sei se é exatamente assim que se chama, mas a gente vai precisar dele. A gente vai colocar ele embaixo aqui do nosso tanque só pra ficar engraçado. Mas pra quem quiser ver ele por cima, é assim. Parece um alçapão de carvalho escuro, na verdade, né? Ou até aquele alçapão normal, só que tampado. Bom, ele serve pra seguinte coisa. A gente gravita mais padrões como esse daqui e com ele a gente consegue fazer várias partes de ferramentas, como por exemplo, um kit de reparação que é uma barra, uma ponta de picareta, o cabo da espada, da picareta, etc. A lâmina de uma espadona e por aí vai. Só que as coisas não é tão fáceis quanto parece, né? Senão, eu só viria aqui, basicamente, e colocaria ferro. E eu faria qualquer parte de ferro. Na realidade, o que a gente vai fazer é pegar pedra aqui e vamos pegar as três partes da picareta. Como essa junção, o cabo e a ponta da picareta. E por sinal, eu tenho três pedras aqui. Ela gasta duas pra fazer? Agora, com isso, a gente pode criar o molde da nossa picareta. Porque, querendo ou não, não sei se vocês lembram, mas isso daqui é um molde de barra de minério. Então, quando eu derreter algum minério nessa nossa forja, pra quem não tá ligado, isso é uma forja que literalmente derrete qualquer minério do jogo e duplica quando derrete. Basicamente, a gente pode derreter qualquer minério aqui, como, por exemplo, ouro. Vamos derreter quatro minérios de ouro. Isso vai render pra gente, basicamente, oito barras de ouro. E assim, quando eu tiver nove barras de ouro, que é o suficiente pra fazer um bloco, eu posso simplesmente jogar nesse caldeirão e fazer um bloco. Mas, caso eu queira fazer uma barra, como eu já tenho o molde de uma barra de minério aqui, eu posso jogar o minério aqui e ele vai ficar no formato da barra. É literalmente moldar uma coisa. E olha o ouro derretido aqui, que bonitinho. Aquele esclado que a gente colocou virou oito. Porém, o que eu quero, na realidade, é fazer o molde dessas três partinhas de picareta que eu craftei aqui. Porque com elas, a gente vai poder derreter outros minérios e assim, fazer uns perantes de outros minérios. Por exemplo, eu fiz um molde de ouro vazio. Dá pra derreter ele? Ah, dá, ainda bem. Tá, eu vou colocar uma ponta de picareta. É literalmente a ponta de uma picareta. Vou jogar ouro em cima, que a gente faz normalmente os moldes de ouro. E assim, a parte de pedra vai se quebrar e ser deletada. Porém, a gente tem uma ponta de picareta aqui. Então, vamos supor que não faz nenhum sentido, mas vamos supor que eu queira fazer a ponta da minha picareta de ouro, que na realidade é uma material bem fraca, então não teria por que fazer. Eu vou jogar ele... Ah, tá, não vai funcionar. Na real, não funcionou. Então, vamos tentar com ferro. Aqui, derretemos ferro. Agora, vamos supor que a gente quer fazer uma ponta de picareta de ferro. Eu simplesmente derramo o ferro aqui nesse buraco do molde, espero esquentar e temos aqui, literalmente, a ponta de picareta de ferro. Com isso, eu posso misturar tudo que eu tenho e fazer uma picareta inteira de pedra só com a ponta de ferro. Porém, eu não preciso nem explicar o porquê uma picareta de ferro com pedra é ruim, né? Ela é basicamente uma picareta de ferro, só que um pouquinho melhorada, só que isso não serve pra nada pra gente. Então, nesse caso, o que eu vou fazer é derreter o nosso molde de ferro pra gente recuperar o nosso ferro e vou fazer o molde das outras partes da picareta. Pronto. E pronto. Agora, basicamente, a gente tem o molde pra fazer uma picareta completa. Vamos colocar o molde de barra aqui também, por sinal, pra gente recuperar todos os nossos ferros que a gente mostrou aqui nessa demonstração e nossos ouros, né? E vocês viram como é facinho fazer qualquer minério assim? Eu acho que o único ponto negativo dessa forja aqui é que ela não esquenta a comida na realidade. Prontinho, recuperamos tudo. Agora, assim como eu falei anteriormente, cada minério, cada parte que você utilizar de minério pra fazer a sua picareta ou seu machado, sua espada, vai te dar algum tipo de benefício. E eu fiz alguns testes e eu já sei como eu quero fazer a minha picareta. Pra fazer ela, eu vou precisar de esmeralda que eu já tenho pra nossa sorte, pra nossa tristeza, ametista, que é um minério que eu já passei várias vezes perto e ignorei e cobalto. Bom, vamos atrás do cobalto primeiro porque ele é no Nether e sempre se envolver com o Nether é um problema. Então, vamos resolver essa parte e aí a gente já pode ir de boassa atrás dessa ametista que não vai ser tão difícil não. E a parte legal disso é que pela primeira vez a gente vai utilizar o nosso próprio portal do Nether que virou uma loja. Eu vou poder avaliar o local que o Nether vem e depois tem que proteger ele por sinal pros nossos clientes, né? Que eu prometi pros nossos clientes que ia proteger essa área. Tá, estamos aqui no Nether e a gente tem uma ametista aqui. Nem ferrando. Mano, a gente achou literalmente a ametista que a gente precisa no Nether. Porém, obviamente, uma só não vai dar conta. Tem que ter mais. Bom, enquanto eu tenho que procurar cobalto aqui no Nether, a gente pode dar uma olhada em tudo e ver se a gente tem a sorte de achar um pouquinho mais de ametista, né? O cobalto é um minério azul. É um azul bem forte e chamativo. Isso é muito bom porque torna ultra fácil de achar ele. A parte ruim é que ele é um minério tão raro quanto diamante de se achar no Minecraft. Ó, aquele ali pode ser cobalto. O único problema, teoricamente, é chegar até ali, né? Não! Meu Deus! Eu ganhei uma bota de diamante. Ué? Tá, ali tem cobalto. Vamos pegar. Tá bom. Eu acho que isso é cobalto. Que por favor seja, né? É cobalto. Achamos um. Ali tem mais. Vamos pegar todos que eu não sei quanto vai precisar. Vai precisar no mínimo três ou dois. Opa, aqui tem mais de um. Tá, temos três. Ó, eu vou pegar aqueles postos ali. Vou voltar pra casa e a gente vai atrás de ametista, então. Ih, um ametista. Uma só. Bom, como vocês viram, a gente achou ametista e eu tô explorando aqui já minerando. Aquela hora que a gente minerou nossos cobaltos, tinha mais três naquele local. Mano, isso é diamante? Ah, não é não, fui enganado. Agora é diamante, né? De qualquer forma, vamos procurar nossos ametistas. Prontinho, estamos em casa e temos todos os minérios que precisam de nossa picareta. Por sinal, as nossas galinhas já nasceram. Acho que ainda não veio nenhum. Já veio dois ovos. Ó, que legal. Já tá funcionando. Isso é bom. Bem legal, né? Agora a gente pode finalmente dar início à nossa picareta. Bom, como eu vou precisar de um cabo de cobalto, o xizinho, né? Não sei como que fala, de esmeralda e a ponta da picareta diametista, vamos começar pelo cobalto. Então, derrete aí cobalto. E daí, sempre que sobrar algum do minério, a gente faz barra dele. Bom, a gente vai ter 12 barras de cobalto. Então, eu acho que com certeza vai sobrar. Aí, derreteu. Nossa, é bonito, né? Vai pra cá. Prontinho. Temos já o cabo de cobalto. Dá pra deixar ele aqui já? Dá. E sobrou um bloco e duas barras de cobalto. É bom, porque como a minério é difícil de achar, ter bastante reservado vai ser legal. Nossa, o bloco de cobalto é diferente, né? Agora a esmeralda. Eu vou fazer duas esmeraldas. Eu não acho que vai precisar mais que duas pra poder fazer o xizinho da picareta. Mano, o esmeralda é bonita, né? Vamos lá. Sobrou algo? Sobrou duas pepitas. Bom, acho que não tem muito o que fazer com duas pepitas, é bom? Só desperdiçar mesmo. Não tem nem por que guardar duas pepitas de esmeralda. Agora, por último, mas definitivamente não menos importante é a ametista. Na real, é muito legal saber que a gente vai ter uma coisa roxa no final da nossa picareta, né? E por sinal, o Pedro quis amar a ametista. A gente pode estar vendo pra ele no futuro. Quando a gente quis amar melhor. Enfim, olha que bonito. Vamos lá, cabo da picareta. Vai sobrar algo? Vai sobrar uma gema? Pode fazer uma barra com uma gema? Não sei. Não, não dá. Então, deixa aqui estragar, né? Mas, o mais importante é que agora a nossa picareta está pronta. Basicamente, a gente fez uma picareta com cabo de cobalto, o ligamento dela com esmeralda e a ponta da picareta com ametista. Ela é considerada uma picareta de ametista porque a ponta da picareta é a parte mais importante. Então, eu uso ametista pra repará-la quando ela estiver estragando. A durabilidade dela é de quase 2.800. Ela minera nível netherita, então é melhor que diamante. E ela tem 11.24 de velocidade de mineração. Isso que eu posso colocar alguns upgrades e habilidades nela. Mas isso em outro momento. Bada. Eu adorei. Agora, vamos só fazer um teste básico nela, né? Estamos aqui numa caverna e a gente vai cavar em linha reta nessa pedra. Essa é a velocidade que a gente está cavando. Agora, vamos cavar a mesma quantia com essa outra picareta que só de ter lá na nossa mão já nos dá herói da vila. Então, a gente pode chegar em villagers e fazer assim. Deixa lá na segunda mão e faz trocas melhor. Isso eu nem sabia. Uh, já está mais rápido. Já está mais rápido. Uma coisa que a gente pode fazer também é gastar um dos nossos slots de melhoria colocando pó de redstone na picareta porque vai fazer a gente minerar mais rápido. Bom, eu queria colocar mais, só que eu não sei. Deixa eu ter mais redstone. Pera aí. Tá, eu consegui mais um pack de redstone. Olha, eu acho que não está no nível máximo eu vou ter que minerar mais redstone depois mas deixa eu mostrar para vocês agora como que ela está nesse exato momento para vocês entenderem como é épico a gente poder modificar essa picareta à vontade. Vocês lembram que ela estava tipo mais ou menos parecendo com essa aqui, né? Olha agora. Já literalmente parece uma picareta de diamante encantada com fortuna 4, não, com eficiência 4, talvez até eficiência 5. Agora, a gente só fez upgrade básico construindo a picareta e colocando redstone nela. Imagina quando a gente colocar mais outras coisas. essa picareta é a picareta perfeita. E bom, agora só falta a gente melhorar ainda mais só que vai ficar para outro episódio. Então se gostaram, clica no vídeo que está aparecendo na tela e é nóis. Uh!